A verdade é que o governo, ele já acabou, ele não existe, aliás, ele mal começou, ele é um governo natimorto, desde o discurso da Dilma, quando ela venceu as eleições, que ela chamou para a briga, aqueles que não votaram nela, não quis fazer uma questão de coalizão, não quis fazer algo de agrupamento com outras partes, até pessoas que não quiseram ela, até hoje, que é um total desgoverno, uma inoperância, uma incompetência, um verdadeiro reino do cinismo, da desfaçatez, ela está só se isolando cada vez mais, a saída do PMDB é só mais uma comprovação do seu isolamento, não é só o PMDB, as notícias, as informações retratam que outros partidos que até então faziam ou fazem parte da base dela, vão sair também, isso é fruto do que ela plantou, ela está colhendo o que ela plantou, o partido que ela faz parte está colhendo o que plantou, não só, repito, nos escândalos de corrupção, que já são recordes mundiais, estratosféricos na nossa história, a história da humanidade, mas também pela inoperância, incompetência, ingerência de um governo que nunca prestou, a verdade é essa, que nunca deu certo.